Nothing more for you E foi um sucesso né Rodrigo Graças a Deus foi um sucesso Dários treinos arrasou Cuiabá Showzaço Os caras são demais Show internacional E agora é grande evento, grande programação bacana Lão Moreira né Rodrigo É isso aí Próximo sábado dia 20 tem Gian Giovanni já tá quase esgotando Tudo já Camarote, mesa Tudo, tudo, tudo Um show Maravilhoso, um show que você Precisa ir Eu continuo aqui Garota VIP com Alex Safadão, Marcinho Sensação e também Denis DJ Murilo Ruf Meu amigo Lade Lade tem uma história em Cuiabá A gente tava conversando nos bastidores ali Que é uma história de superação Quando ele chegou em Cuiabá Muito desconhecido As pessoas não queriam dar oportunidade Ele foi devagarinho, devagarinho Construindo seu trabalho E hoje pega a sacola aí Lade Quarenta anos de Lade Quarenta anos De empresa Lade E 25 anos de Cuiabá Lade Que história bacana que você tem Parabéns meu amigo Muito obrigado Jean, é um prazer estar aqui com você Em mais um grande evento Mais um grande festival Eu lhe conheço Desde quando cheguei aqui Você também fazia shows Verdade Eu continuo aqui Garota VIP Meu amigo Jardel Pires Que tá com grandes eventos Hoje em Cuiabá Acabou de fazer aí Orocho Um monte de gente E agora MC Pose Né meu amigo Mais uma vez Primeiro boa noite Boa noite Boa noite No julho Festival de inverno Expo Agro E vem aí o L7 Em agosto Tem carnaval fora de época Então é uma coisa boa E o Pose vai ser aonde Qual que é o dia Lame Jardel Dia 11 de junho Lá no Dallas Eventos Lá no fundo Onde a estrutura Totalmente diferenciada Então o Pose agora Vamos fazer lá no Dallas É a primeira vez no Dallas Na verdade É porque Essa nova pegada Da caça Reforma A gente vai mudar Uma presidência Pra casa agora Eu continuo aqui Com o Henrique Em todos os eventos Um grande parceiro Guernão Que grande evento Garota Vip E agora Marchando em sentação Todo evento Que o nosso amigo Elson faz É bom Então você pode vir Evento com assinatura De Elson Ramos É evento top Vamos sempre É isso aí Não vai deixar Uma mensagem Pra esposa Pra primeira dona Vamos deixar Uma mensagem Pra todas as mães Especialmente Pra minha esposa Helaine Que é mãe Dos meus dois filhos É então Que esse dia das mães Todas as mães Possam ter um dia saudável Um dia com a família Possam curtir esse dia Você vai beber Vai chorar E vai ligar Sem dúvida Boca na pressão Bacana Bacana É um evento bacana Galera bacana Uma estrutura Diferente Surpreendeu a todo Tais espaços Todos cheios Maravilhoso isso É um evento Onde Safadão É safadão Gustavo É Gustavo Invete É invete Então cada um atenção pública. Mas tá aqui minha amiga Nichelle Jaldi, preocupada com o evento, através da sua empresa a Seven. Nichelle tá falando pra não sei o que vir pra cá. Acho que é o esposo dela, que tá aqui trabalhando junto com ela. É o eletricista. Nichelle, as pessoas não entendem o trabalho de bastidores, que é o que você faz com a sua empresa. Muita coisa acontece aqui que você resolve de última hora, né amiga? E só você e sua equipe sabem disso, né? Fala aí pra galera. Na parte artística, sim. A bomba estourar aqui, a gente resolve. Eu continuo aqui em Carota Viva. Meu amigo Cláudio Moraes do site Polemato. Como sempre, em grandes eventos, esses anos, eu sou o Alton Ramos de grande evento, né Cláudio? Primeiro, João, pra reivindicar você. Você é o fenômeno da comunicação da balada, né? Segundo evento formidável, muito sucesso aqui em Cuiabá. E, arcando presença. Sucesso total, sempre, né? Mais um ano consecutivo de sucesso. Olha o cara que manda aqui, ó. Ele que manda. Alton Ramos, mais um sucesso, Garota Viva. Você é um investidor na noite, Cuiabá. Acabou de sair de um grande evento de um grande evento de Golo na terra. E agora está marcado o Torezar do Chapado do Cibarão. Parabéns, amigo. João Deliveiro, Programa Varendade. Sempre é um prazer tê-lo aqui. Garota Viva. Sucesso, né, João? Muito certo. Hoje, o João está animado. Hoje o João tomou uma. Rapaz, o único cara que aguenta o céu sair nem grafiz. Não, não. Ele quebrou ele. Ele quebrou ele. Ele quebrou ele. Não, não, não. Até ele já veio. Não, mas hoje eu ganhei. Tem história, né? Tem história a noite. Tem uma história. O João está aí presente em todos os eventos nossos. Muito obrigado, João, por o programa Varendade. Ele, DJ, naquela hora foi muito rápido a entrevista. Você já estava subindo o palco. Agora você já saiu do palco. Primeiramente, quero te agradecer por você dar uma oportunidade para o seu maninho Miss Dentinho. Sim. Você lembrou das antigas. Você não esqueceu daquele tempo dos perrengues seus lá no Rio de Janeiro. Primeiramente, parabéns por isso, cara. Você tem lembrado o cara e colocado o cara no palco. A gente é meu irmão, meu parceiro, né? A gente se conhece desde moleque. É um dos primeiros galas que eu gravei na minha vida. Então, não tem como esquecer. Jamais. E como é que está a carreira do DJ? O que está rolando no Brasil? Tem coisa nova? Você gravou com muitos artistas. Você também é famoso, mas com os outros artistas. O que está rolando agora? Ah, que eu gravei já com a galera. Essa grande mistura do funk com forró, com sertanejo, com todos os estilos. E esse ano agora a gente está comemorando 10 anos do baile do Denis, que é a minha label. A gente vai comemorar agora fazendo uma super festa lá na capital, lá em São Paulo. Vai ser muito bacana. A gente vai fazer uma comemoração bem legal. Eu continuo aqui, Garota VIP. E quem roubou a cena lá no banco? É MC D. E aí, Johnny? E aí, Johnny? Estamos juntos? Você me colocou aqui a parceria, né? Porra, está ligado. O Denis te chamou aqui, te colocou lá e você quebrou tudo. Parabéns, lentinho. Porra, obrigado, Johnny. Estamos juntos. É aquele pique, né? Quem sabe faz ao vivo. Uma desta parte. Foi uma honra. Foi uma honra muito grande participar da Nota VIP com o Denis D. que é meu parceiro da antiga. Nós começamos juntos. Ele falou isso lá no palco. É, nós começamos juntos. Muita correria daqui, correria dali. Noites e mais noites dormida. No chão do estúdio. Tinha só um colchonete sim. Tanto é que saiu até uma música com isso. na Irajá. Isso, na Irajá. No galpão da Funda Campo. Obrigado. Será que eu conheço? Gente, eu entrevistei o Romulo Costa lá, Denis. Já, mano? Ô, pô. Que isso. Ah, Denis, que bacana, né? Pena que aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, cidade que você está agora trabalhando, já há muitos anos, tem muita gente que não reconhece o seu trabalho. A grande realidade é essa, né, Denis? É, ainda tem uma, para te falar bem a verdade, ainda tem uma menorinhazinha ainda que par, mas graças a Deus o fã é que é o ritmo do momento. Eu sou mais de Cuiabá, que é o meu Deus. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo. Os homens. Agora são as mulheres. Então diz que eu sou seu passatempo. Passatempo. Nothing more for you.